Meus amigos, meus amigos, você que está aí sentado, está entediado, não sabe o que fazer no final de semana, olha, vou dar umas dicas para você. Comida maravilhosa, shopping geladíssimo na caneca zero grau e local sem comparação. Bom, já sabe onde é? Não? Vem comigo que eu vou te mostrar agora. E aí, meus amigos, depois de eu apresentar para vocês o Vila, mostrar esses pratos, eu estou aqui com um engenheiro, porque é uma engenharia, gente, é uma alquimia. Esse camarada aqui, olha, Daniel, fala para a gente a respeito da construção desses pratos. Então, cozinha é uma arte, né? E aqui no Vila a gente trabalha com qualidade, com amor, sofisticação e carinho para receber e encantar todos os nossos clientes. Olha, encanta mesmo. Olha, vocês não têm noção? Eu vou colocar um pouquinho para vocês aí dessa pizza. Olha essa pizza. Olha essa costela, gente, o vaporzinho e o sabor, nossa. E outro detalhe, não é só comida, tem também a caneca zero grau com aquele choppinho maravilhoso. Fala para a gente, Daniel, para conseguir tudo isso, é fácil? Olha, foi muitos anos de estudo e de dedicação para a gente poder chegar a essa receita, né? Que é o segredo de tudo na cozinha é amor. O que você faz com amor, o segredo está aí. Ó, é muito amor, porque é muito gostoso. Vamos ver mais um pouquinho? Vem comigo, vamos lá. E aí, meus amigos, depois de apresentar essas delícias todas, eu não ia ficar de fora. Ou você acha que eu ia? Se você quiser experimentar todas essas comidas, como minha amiga Micheline, meu amigo Rodrigo, a cara de satisfação dele, vem aqui, no Vila, pertinho de você, no centro da cidade. Dá licença que agora é a minha vez. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro. Legenda por Sônia Ruberti